Alô amigos do Brasil, crédito Fidelidade Banrisul, porque entendemos o servidor público estadual. Foi sofrido na primeira rodada, mas ganhou do Bahia, aí foi a São Paulo, ganhou com autoridade do Palmeiras. A imprensa do Eixo Rio-São Paulo apontando o time como seríssimo candidato ao título. Vem para Curitiba, engana todos nós, jogou regularmente, mas perdeu o jogo. Aí vai para a quarta rodada, cotado para assumir a liderança do campeonato brasileiro da temporada. Recebe o clube atlético goianense dentro da sua casa, no Beira Rio, com o calor da sua torcida. Num domingo à noite, 23 mil colorados e coloradas. Uma barbaridade o primeiro tempo. Treinador assiste passivamente o time passear em campo. Sem vibração, sem alma, sem nenhum esquema. Vai mudar o time quando está já no desespero dentro de campo. Aí parecia um time de índios, massacrando o adversário, mas sem saber o que estava acontecendo. Tiago Maia, perdido em campo. Fernando no banco. René de Meia Armador. Bernabéi, jovem promissor no banco de reservas. O Internacional tem só um esquema. Quando esse esquema dá certo, foi no caso contra o Palmeiras, ótimo. Quando não, só explicações. O Internacional, de novo, voltou a fazer a sua torcida sofrer. E me parece que sem motivos para isso. Bastava mudar o time já nos primeiros movimentos. Mas o Internacional não tem treinamento de laboratório. Não tem jogadas ensaiadas. Não chuta de fora da área. O Internacional levanta e levanta a bola para a boca do gol. E deu. Eu já vi esse filme. E o artista principal é o senhor Eduardo Cudé. Os nossos treinadores foram os destaques negativos da quarta rodada. O Renato Portalupe entrou na Bahia sem um armador no time. Esperando que Soteldo desse resposta para a criatividade do time em campo. E onde é que estava o Cristaldo? No banco. Por que no banco? Por que poupando o Cristaldo? Porque se o Cristaldo estava no banco, tinha condições. O Dodi para armar? Desde quando? Gustavo Nunes e Natan Fernandes? No banco. Por que? Deu certo lá contra o Estudiantes? Vou fazer a mesma coisa contra o Bahia? Faço um primeiro tempo horrível e resolvo na segunda etapa? Soteldo de novo começa o jogo e só está ciscando? Não jogou mais depois da lesão. Tanto o Grêmio como o Internacional buscam justificativas dos seus fracassos na arbitragem. Eu sei. Arbitragem está falhando para a Grêmio Internacional. Mas está falhando para todos os times brasileiros. O árbitro brasileiro está mal. O árbitro está errando no Brasil inteiro. Houve um pênalti no mercado, ainda duvidoso, eu sei, mas... E aí? O Inter se agarra a isso para justificar o empate contra o Atlético de Goiânia? Uma expulsão de Diego Costa, segundo o delegado, um presidente da arbitragem da Bahia? E aí? Mas isso explica o mau futebol jogado dentro de campo? Renato tira o banco de campo e entra com ele para o vestiário. E ainda tinha cinco minutos de jogo, dá para empatar? Falta de respeito com o seu time, com o seu clube e com a torcida. Nada justifica o xilique do treinador do Grêmio na Bahia. A nova derrota do Grêmio ficou em segundo plano. Ninguém fala que o Grêmio perdeu na Bahia por 1 a 0. Só se fala no ato do Renato. O técnico chamou para si a atenção de todos. E conseguiu. Mas de forma negativa, no meu entendimento. Crédito Fidelidade Banrisul, porque entendemos o servidor público estadual. Uma ótima semana e um abraço a todos.